Eu também tenho a mesma visão que o Eric, eu acredito que o mercado de DeFi vai continuar e vai só crescer, mas é uma questão de manter projetos sustentáveis, então a gente vê a Anchor com 20% ao ano de rendimentos em dólar, que não são projetos sustentáveis para o longo prazo, então os mais robustos eles vão continuar ficando, mas aí vai ter essa migração de sempre a tendência do mercado ir para os robustos e ir ficando ali. A gente está vendo a mudança do TVL, que caiu bastante, há uns meses atrás estavam em 300 bilhões de TVL, até mostrei e falei com você ontem. A gente está em 100 agora, 100 bilhões. 110 bilhões ali. Mas aí a gente vê que os projetos robustos eles ficaram e os outros eles vão morrendo, igual como a gente viu com as ICOs em 2017, muitas das moedas que estavam ali no top 10 não existem mais, ficando praticamente o Bitcoin e o Ethereum ali no topo, que são os mais consolidados ali.